Segundo informações do boletim de ocorrência, esta mulher que você acompanha aí nas imagens é Laís Andrade Fonseca, de 30 anos. Ela esteve no pelotão da PM lá em Pavão com esta câmera que você também acompanha aí na foto. Segundo informações, ela disse para a polícia que esta câmera estava instalada dentro do banheiro da casa dela e que teria sido instalada pelo ex-companheiro. Ela foi lá para registrar o boletim e disse aos policiais que não queria nenhuma providência contra o ex-companheiro porque tinha a intenção de voltar, de reatar o relacionamento. Os policiais entraram em contato com o delegado de Teoflotone e ele disse que de maneira nenhuma, que o caso precisava ser registrado sim e que os dois tinham que ser levados para a delegacia de Teoflotone porque na casa também mora um menor, um adolescente que é filho da Laís. Então os dois foram levados para a delegacia e percorreram aí um percurso de 100 quilômetros de Pavão a Teoflotone. Segundo consta no boletim de ocorrência, os dois estavam muito tranquilos, inclusive chegaram até dormir no banco de trás da viatura. Quando eles entraram em Teoflotone, o homem acordou, abriu a janela do carro, repentinamente pegou uma faca que estava dentro da meia e deu duas facadas no pescoço da mulher. E em seguida deu duas facadas no próprio pescoço, abriu a porta da viatura e se jogou do carro em movimento. Os policiais rapidamente pararam o veículo, contiveram esse homem e ele foi levado para o hospital. A mulher também, ela infelizmente não resistiu ao ferimento, morreu, o homem foi medicado e preso em flagrante por homicídio. Segundo a PM de Teoflotone, uma investigação foi aberta para apurar a conduta dos dois policiais militares. O homem está preso e o corpo da mulher foi levado para o IML de Teoflotone.